Diretamente do Federal District, MC Marra, DJ Itadeu, IWS no beat Ei, novinha, meu nome é Mário, se tu não conhece, vamos ali atrás da Mário Ei, novinha, meu nome é Mário, se tu não conhece, vamos ali atrás da Mário É lindo, é belo, é lindo, é belo Você descendo no cano, sentando no cogumelo É lindo, é belo, é lindo, é belo Você descendo no cano, sentando no cogumelo Ih, modinha fudeu É o MC Marra, WS e o DJ Itadeu Ih, modinha fudeu É o MC Marra, WS e o DJ Itadeu Ei, novinha, meu nome é Mário, se tu não conhece, vamos ali atrás da Mário Ei, novinha, meu nome é Mário, se tu não conhece, vamos ali atrás da Mário É lindo, é belo, é lindo, é belo Você descendo no cano, sentando no cogumelo É lindo, é belo, é lindo, é belo Você descendo no cano, sentando no cogumelo Ih, modinha fudeu É o MC Marra WS e o DJ tá deu Ih, modinha fudeu É o MC Marra WS e o DJ tá deu Toco, 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 T A CIDADE NO BRASIL